E aí seus incríveis, eu sou o Sandy e sejam todos muito mais do que bem-vindos para mais um videozão de Free Fire aqui no canal Sandy Clash. E galera, hoje o vídeo está daquele jeitão tropinha, hoje o vídeo está insano. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como comprar o Alok aí de graça galera. Então quer dizer que você vai ganhar o Alok sem gastar nenhum diamante seu pessoal, sem recarregar na sua conta você vai ganhar o Alok de graça tropinha. Mas antes, está ensinando a vocês como vocês vão ganhar galera o Alok de graça. Eu queria estar pedindo, se você é novo no canal e ainda não é inscrito, por favor galera já se inscreva aí no canal. E deixe aquele like tão no vídeo, porque o seu like ele ajuda muito. E também pessoal, se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá pessoal, aqui na descrição vou deixar o meu Instagram, beleza? Me segue lá no Instagram tropinha. E também galera, gostaria de estar mandando aquele salvezão para a Ana Cláudia, aquele salvezão para o Turzinho MTS e aquele salvezão para o Naruto. E se você também galera, quer receber um salvezão no próximo vídeo, é muito simples. Você só precisa ir até os comentários e estar comentando lá nos comentários, hashtag manda salve. Escreveu hashtag manda salve, no próximo vídeo eu estarei mandando aquele salvezão para você. E como eu falo galera em todos os vídeos, quer ganhar um presentão da loja, quer ganhar um presentão do seu amigão Sandy, é muito simples. Você só precisa ser inscrito aqui no canal, vai até os comentários galera e comenta o seu ID ou seu nick do jogo. Galera, de preferência comenta o seu ID, porque vai ficar muito mais fácil para mim achar você no jogo e estar doando o seu presentão. E claro, você vai ter que comentar qual presente da loja você quer estar ganhando tropinha. Para você galera, ganhar o aloque de graça sem precisar recarregar diamantes na sua conta, é muito simples pessoal e muito fácil. Essa nova forma ainda ninguém sabe tropinha, então eu vou estar revelando hoje para vocês como vocês vão ganhar galera o aloque de graça no Free Fire sem precisar usar diamantes. Beleza galera? Bom pessoal, se você não sabe, na verdade ninguém sabia dessa nova forma, galera tem um site que está dando galera o aloque de graça galera, simplesmente de graça. Esse site ele quer ajudar jogadores humildes que não tem condição galera, em estar comprando coisas no jogo, coisas no Free Fire, ele quer estar te ajudando. Então pessoal, eu vou estar agora compartilhando esse site junto com vocês, beleza? Eu vou deixar galera o link do site aqui nos comentários, vai estar no meu comentário fixado o link do site para vocês estarem entrando no site. Esse site pessoal não tem vírus, pode entrar, o site é super confiável, ele não vai roubar a sua conta do Free Fire, então fique tranquilo, beleza? Bom pessoal, quando você clicar nesse link que vai estar no meu comentário fixado, é o link do site. Clicando nesse link pessoal, vocês vão entrar lá no site. Entrando lá no site, o site ele vai pedir para você colocar o seu nick do jogo ou o seu ID. Não tem preferência pessoal, quer colocar o seu nick do jogo, você coloca. Quer colocar o seu ID, você coloca, beleza? Mas não tem preferência, mas você tem que colocar um dos dois. Ou coloca o nick ou coloca o ID. Colocando pessoal o nick ou o ID, depois embaixo pessoal, o site ele vai pedir qual presente você quer estar ganhando. E você vai escrever galera, personagem Alok, beleza? Escreveu personagem Alok, você clica em prosseguir pessoal. Clicando em prosseguir, você vai ter que seguir algumas etapas que o site falar para você seguir pessoal. É como se fosse missão pessoal, depois que você concluir, o Alok vai cair na sua conta. Onde vai estar o Alok pessoal, o Alok vai estar aqui na sua caixa de mensagem aqui pessoal. E vai aparecer aqui o Alok enviado como presente. E é só você coletar e pronto pessoal, você tem o Alok de graça. Essa nova forma está funcionando 100%. Então galera, não perca tempo, entra lá no site e pegue lá o seu Alok, beleza? Entrou o tropinho, eu vou ficando com o vídeo por aqui. Se você gostou do vídeo, já deixe o seu likezão. Não é inscrito no canal, por favor já se inscreva. Até o próximo vídeo. Fui, valeu é nóis.